É isso aí galera que acompanha as luzes aqui no canal RTF E agora vamos para o combate feminino entre Larissa Malvadeza e Cindy Alves Elas que estão lutando pela categoria 55 quilos Larissa Malvadeza Eita com físico bem atlético Parece que está bem preparada fisicamente Cindy Alves Um pouco mais alta Uma aparente preocupação no olhar Um pouco de nervosismo Larissa Malvadeza está esboçando uma certa tranquilidade Não sei qual é o nível das atletas Mas visualmente falando eu acredito que a Malvadeza tem mais experiência do que a Larissa Do que a Cindy A Malvadeza já combinando golpes de mão Um chute circular A Malvadeza é um pouco mais rápida também A Cindy é um pouco mais alta mas a Malvadeza tem mais velocidade Com os golpes mais firmes também Combinando melhor É talvez tranquila realmente eu acredito que a Malvadeza tenha mais experiência do que a Cindy Ao menos na luta de trocação Ao menos na luta de trocação Sem muita progressão na posição Mas a Cindy Quer levar o combate para o solo Às vezes é um ponto muito importante que tem que ser treinado Que é a transição Pode ser uma excelente atleta de chão Mas se não conseguir botar a luta para o chão Não consegue fazer o seu jogo Você vê a reversão da grade Feita pela Malvadeza Colocando a Cindy com as costas no cage E aí mais uma vez na tentativa de reversão E volta a Cindy com as costas no cage Opa Deu uma escorregada ali Trocou de base Tá tornando entre desta e canhota Uma escora lateral Ficando vazio Ó bom Troca no corpo da Malvadeza Vem que Chigain tá combinando Dois, três, sequência de mão Deu um chute E olha, desfirou Ligou o canhão e chegou Interrompe a arbitragem Nocaute técnico Não sei se era o caso Mas do ângulo que eu tô vendo aqui Não se vê muita coisa E quem é soberano no combate É a arbitragem E vê de lado, vê de pertinho Consegue ver até a reação Que o atleta está esboçando o momento E sabe melhor do que ninguém O momento de intervir Então é isso aí galera Vamos ao anúncio oficial De como se encerrou este combate Dá o dedinho no like lá E bora lá Próximo combate Amanhã a gente tá de volta Tchau 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 Tchau